Dá para a gente fazer uma análise inicial de como está sendo esse governo Lula? Excelente pergunta, que bom que a gente tenha aí cinco horas de podcast. Se eu vou, é só cinco e meia, cara. Tá tranquilo. Mas vamos lá. Essa pergunta, ou melhor, a resposta a essa pergunta, ela depende, um, da sua linha de pensamento econômico, talvez sua ideologia, e dois, da expectativa que você tinha com relação ao governo. Na minha visão, eu me considero um cara muito realista. E do que está acontecendo com esse governo, para mim, está totalmente dentro das minhas expectativas. Então, desse sentido, exatamente o que eu esperava. Mas pela ótica da minha linha de pensamento econômico, você mencionou o mestrado em escola austríaca, sem dúvida que essa agenda, o plano econômico de Lula e sua equipe, é o pior possível para o país. Pelo menos as intenções, o seu programa de governo, o discurso, a narrativa. Porém, nem tudo que ele gostaria de fazer está sendo levado à prática, porque há algum contrapeso na opinião pública, no Congresso. E aquelas ideias mais intervencionistas, de interferência, por exemplo, no Banco Central, acho que esse é o melhor exemplo, para mim é uma comprovação clara de que esse tipo de coisa não vai passar. Ah, quer trocar o Roberto Campos Neto? Vai ter que amargurar com ele até ano que vem. Ah, se ele quiser sair antes, são outros 500. Mas o Lula trocar agora a presidência do Banco Central, isso não vai acontecer. Então, de um lado das intenções, o plano econômico é mais do mesmo, segue exatamente a visão de mundo do PT, seus aliados, que é uma visão de o Estado como o promotor do crescimento, é o grande protagonista, é a espécie de populismo macroeconômico, como a gente vê na Argentina, sei que o tópico não é a Argentina, mas é o que acontece lá. Impossível não falar. E até mesmo o que o Brasil já fez no passado não tão distante. Então, dessa forma, eu vejo que o que está acontecendo era totalmente previsível e deveria estar no preço. E acho que boa parte até estava. Mas eu vi que muitas pessoas até se frustraram, especialmente aqueles que apoiaram a candidatura do Lula durante a campanha, porque tinha uma expectativa de que ele pudesse vir mais sereno, mais pragmático, mais pró-mercado. Acho que era uma expectativa falsa, uma ilusão coletiva, talvez, mas cá estamos com os 100 primeiros dias de governo. A minha impressão é que ele frustrou tanto a base dele quanto o pessoal que, por mais que fosse antagônico às ideias do PT, acabou apoiando ele, de certa forma, durante a eleição. Porque foi mais para a esquerda do que esse pessoal queria, mais para a direita do que a base do eleitorado dele queria. Então, não agradou ninguém, nem grego, nem troiano, no final da história. Boa, mas tem um ponto interessante que você colocou, que é muito a questão das expectativas. Sim. E você acompanha muito a parte de investimentos, a rédida liberta na parte de educação. Só que quando a gente olha a expectativa do mercado, todos os indicadores macro, vamos olhar juros futuro. O juros futuro chegou a bater quase 14%. Chegou a bater quase 14% nos últimos meses, principalmente os de longo prazo. E hoje estão perto de 11,5%, 11%. Então, é um alívio relevante. Sem dúvida. Se a gente pega também dólar, cedeu bastante. Você acha que uma parte desse movimento, obviamente tem um fator externo, mas também tem uma surpresa positiva, já que as expectativas, por boa parte do mercado, eram tão ruins? É uma boa provocação. Deixa eu voltar lá para a época das eleições, aí campanha, resultado e formação de governo. Durante a época de campanha, Lula falava bastante, mas não revelava todo o seu plano. Deixava algumas coisas nas entrelinhas, outras bem claras, por exemplo, gasto público, gasto é vida, investimento. Outras ele não queria dizer tanto. Ele mesmo revelou, depois de ter ganho, que, olha, se eu falasse tudo, aliás, durante a campanha, se eu falar tudo, eu vou perder aliados. Então, alguns economistas importantes, até economistas que fizeram parte de governos opositores ao PT. Então, ele não queria falar tudo o que ele pensava. Acabou a eleição, aí ele já se sentiu mais aliviado, mais tranquilo para falar realmente o que pensava e qual seria o seu plano. E aí a gente viu o verdadeiro Lula se mostrando. E aí que foi uma primeira quebra de expectativa, foi naquele momento que Arminio Fraga falou, agora eu estou com medo. A frase que ficou, já virou meme eterno. Meirelles, né? Boa sorte. Meirelles com, ó, deseja uma coisa, boa sorte. Então, isso foi durante, logo depois da vitória e a formação de ministério, que ficou claro que, olha, Lula não vai vir Lula, paz e amor pragmático para o mercado, vai ser o Lula a raiz como ele realmente é. Só que vem a formação de ministério, durante muito tempo, a gente ficou sem saber qual seria o ministério, acho que só começou em janeiro, né? Ficou o ano inteiro sem saber quem seria o ministério da Fazenda, foi só no fimzinho do ano, na virada do ano, que o Haddad foi finalmente confirmado. Então, havia muita incerteza ao longo de todo esse período. E durante essa incerteza que o mercado precificava, incerteza. Pode ser um fim de teto de gasto sem nada e nenhum regime fiscal, ia ser gastança sem limite, aí juros foi para 14, pode ser algo mais próximo teto de gasto, algum controle fiscal, mas essa incerteza para o mercado é a pior coisa que tem. E muitas vezes a incerteza pode ser pior do que uma certeza ruim. Exatamente. E é o cenário que, para mim, a gente tem agora. O Arca Bolso Fiscal também trouxe mais incerteza, porque no meio da negociação, foi no dia 29 ou 30 de março, que houve aquela divulgação do PowerPoint lá com o Arca Bolso, que foi às pressas, e assim é isso. Ali é... Parecia a apresentação de escola, sabe? Dois minutos antes você faz ele rapidinho. Realmente, ele foi... Enfim... É, assim, eu tenho uma visão, né? Porque se você está criticando há tanto tempo o teto de gastos, eu imagino que, pô, e aí eu estou concorrendo uma vaga importante no país. O que eu faço? Cara, eu já cento anos para estruturar um plano fiscal, né? E aí você vê um PowerPoint que parece estar muito na cara que foi feito às pressas, você fala, como assim, né? Eu tinha bullet point repetido. O teto de gastos faz seis, sete anos e aí vocês, na hora que vocês estão aqui no poder, vocês vão elaborar um bom negócio. E não é uma pessoa, né? O grupinho ali tinha 20 coisas nesse negócio. Cara, não passou por uma mínima revisão aquilo. Então, aquilo denota que sim, o plano foi feito às pressas porque já não dava mais para esperar o mercado, estava pedindo cada vez mais. A gente fala o mercado como entidade, há um mercado, o país precisa disso, saber como esse governo vai se comportar fiscalmente, porque é importante para a saúde econômica, para a prosperidade e afeta especialmente o social. Então, era preciso ter uma sinalização qual será o regime fiscal, já que o teto de gastos já tinha sido detonado pela PEC da transição. Já estava lá que algo substituiria o teto de gastos. Qual será esse algo? A gente ficou três meses inteiros sem saber qual seria esse algo. Essa incerteza deixa todo mundo perturbado e com muita preocupação. Aí vem a divulgação, sem nada muito concreto do que viria em termos de sanção a descumprimento de meta fiscal, etc. Parecia complicado, mas vamos aguardar. Aí veio a peça legislativa, aí veio os detalhes e a gente viu que era um regime fiscal bem frouxo que estava, não dando uma carta branca, mas quase isso, porque não havia nenhum comprometimento com as metas fiscais. A única sanção entre várias aspas era a carta que o presidente deveria enviar ao Congresso até maio do ano seguinte explicando as razões pelo não cumprimento e quais as medidas corretivas. E revogando veladamente a lei de responsabilidade fiscal. Então quando aquilo foi apresentado, até fiz um vídeo no meu canal na época, falei, pô, isso aqui não é sustentável, é uma piada de mau gosto porque é um regime fiscal sem nenhum comprometimento, sem nenhuma sanção. Desse jeito, se passar assim, é bem preocupante. Felizmente, e aí vem o contrapeso do Congresso, que não é perfeito, mas há um contrapeso e vem melhorando o arcabouço fiscal. Eles introduziram a revisão bimestral do resultado, o contingenciamento de despesas, até mesmo o gatilho que impede a criação de despesas obrigatórias, entre outras questões. E também há uma sanção, uma penalidade legal em tese, pelo não cumprimento dos contingenciamentos dos gatilhos. É engraçado porque não é mais a sanção da LRF por não cumprir a meta fiscal, mas é uma penalidade por não cumprimento do gatilho. É uma via indireta. Claro que há brechas porque é possível aumentar por crédito suplementar, então a gente precisa monitorar como essas brechas poderão ser usadas. Mas acho que há uma supervisão maior, há uma... o interesse do Congresso em realmente não deixar a carta branca façam o que quiserem. Então agora que temos finalmente o arcabouço aprovado, não é mil maravilhas, mas não é um arcabouço argentino. Legal.